Há 19 anos eu resolvi mudar minha profissão. Eu era professora de inglês, tinha feito carreira como professora de inglês. De repente, baixou uma outra coisa assim em mim. Eu tinha 30 anos e tomei a decisão. Vou ser terapeuta. E durante muitos anos eu fiz inúmeros cursos na área das terapias, chamadas terapias holísticas. Terapia holística lida com energia. Vamos falar um pouco de energia hoje? Que papo é esse de energia? Eu acho muito interessante quando alguém diz assim pra mim. Ah, eu acredito nessa coisa de energia. É engraçado, não é? Porque o que é essa coisa de energia? Andei pensando a esse respeito. Energia. Na verdade, eu acho que a pergunta é o que não é energia? Sabe que há milhares de anos, um povo muito interessante, o povo grego, que foram os nossos grandes pensadores na história da humanidade, E aí eles chegaram a esse nome em grego, átomo, indivisível. E naquela época, átomo era um conceito teórico, algo como a menor partícula que não poderia ser dividida. Muito, muito tempo depois, algum físico por aí encontrou uma partícula, que acreditou que fosse a partícula indivisível dos gregos, o átomo. Aquela que a gente aprende na escola, que tem um núcleo e uns elétrons rodando em volta dele. E com o tempo, os cientistas descobriram que o átomo tinha três coisas, prótons e nêutrons no núcleo e elétrons. Descobriram também que o núcleo, se o núcleo estivesse aqui, o elétron estaria lá para lá da parede dessa sala. Uma enorme quantidade de espaço entre o núcleo e o elétron. Bom, gente, não sou especialista, mas isso eu aprendi na escola há muitos anos. Mas com o passar do tempo, os cientistas foram descobrindo que existiam partículas ainda menores. e menores e menores chegaram numa tal partícula quark e ainda estão tentando dividir mais e mais e mais. E o próprio átomo aprenderam a explodir, não é mesmo? Explodiram o átomo e dentro dele o que havia? Energia. Então, o que é a matéria? Essa é a pergunta. O que é a matéria, se não a energia? A gente, de fato, acredita que as coisas são sólidas, não é? A minha caneca de chá aqui. Super sólida. De cerâmica. Mas será que é sólida? Se a gente pensar nessa história dos átomos, não é? Essa caneca é feita de átomos. E os átomos são daquele jeito que os cientistas contaram pra gente. Aqui está o núcleo e lá está o elétron girando em volta dele. Talvez não seja desse jeito. Mas, pelo que eu entendo, existe um espaço grande entre uma coisa e outra. Os cientistas dizem que essa caneca aqui é espaço e que essas micro, micro, micro partículas, na verdade, podem ser divididas e divididas e divididas e, lá no fim, elas são uma enorme quantidade de energia. Agora, pense você, o que somos nós? A nossa matéria, nós somos feitos de trilhões de células. Cada célula, trilhões de átomos. E cada átomo, um montão de espaço. E em cada partícula do átomo, um montão de energia. Será que nós somos sólidos? E além do corpo físico, o que a gente tem? A gente não tem a vida que o anima? Será que a vida é uma partícula também? Será que a vida é energia? Um cientista diz que sim. Um cientista que eu conheço. Eu não me lembro a nacionalidade dele, mas eu o conheci nos Estados Unidos. O nome dele é David Wagner. E ele trabalha com essa coisa de energia. Ele trabalha com um tipo de partícula chamada táquion. Ele diz que o táquion não pode ser medido, não pode ser visto. A gente só sabe que o táquion existe pelas experiências que mostram o que acontece quando ele está presente e quando não está. É tão interessante, porque nessas pesquisas, quando os cientistas conseguem isolar essas partículas táquion, por exemplo, sobre uma planta, a planta se desenvolve muito mais e fica grande e verde. Enquanto a outra, que não sofreu a mesma irradiação de táquions, continua do mesmo jeito. Eu vi uma pesquisa com uma maçã. Colocaram uma maçã sob influência de uma quantidade dessa partícula táquion e outra maçã sem. Essa que não recebeu, apodreceu e se decompôs, como qualquer coisa viva. E essa outra permaneceu vermelha e viva por muito tempo. Uma partícula que traz a vida. Esse cientista diz que essa é a partícula da energia vital. Olha só, onde que tá o limite entre a matéria e a energia? A gente só falou de duas coisas até agora. Essa matéria aqui que é bem sólida e a vida que percorre o nosso corpo. Mas, eu percebo as emoções, eu percebo os pensamentos e a gente pode até ir além dos pensamentos. Quando a gente medita, a gente pode encontrar quem a gente realmente é. O ser espiritual eterno e perfeito, vivendo uma experiência na matéria que nem sequer existe. Porque tudo é energia. Será que as emoções são energia também? E os pensamentos? Hoje a gente já sabe o que é. Emoção é algo fluido, que a gente percebe no outro. Uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, se entrar por essa sala, ela pode talvez até aparentar que esteja bem. Mas algo vai ficar diferente aqui. Ou uma pessoa de pensamentos pesados, também. Algo vai ficar diferente. As energias existem, sim. E tudo é energia. Absolutamente tudo. A pergunta é, o que não é? O que não é energia? A mente adora qualificar todas as coisas. Então ela vai dar nomes, né? A mente diz prótons, nêutrons, elétrons. A tal partícula quark. O tal do tachyon, que eu mencionei aqui. A mente vai dizer energias positivas, energias negativas. Gente que rouba a sua energia, entrega de energia, energia de Deus, energia de não Deus. A mente adora qualificar todas as coisas. Eu gosto mais de simplificar. Entender que absolutamente tudo é essa tal de energia. E sem qualificação, apenas energia. E se houvesse alguma qualificação, a minha escolha seria... A minha escolha seria a única energia verdadeira. Eu acho que a única energia verdadeira é a energia do amor. Porque o amor une todas as coisas, mantém o universo coeso, me faz sentir bem, em paz, feliz. Será que a gente consegue, só por hoje, pensar que o universo todo é feito dessa coisa chamada energia? E essa coisa chamada energia pode ser só amor? Para a gente pensar, abrindo o primeiro papo do bem de 2020, filosofando a respeito de que tudo, tudo mesmo, é só a energia do amor. Um excelente fim de semana para você. Um beijo. Um beijo.